Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à cerimônia de aposição de placa e nome ao plenário desembargador Nery Sai Silva de Azambuja, do Tribunal Pleno desta Corte. Ocupam os lugares de destaque desta cerimônia, desembargador André Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, vice-presidente do Tribunal, desembargador João Marcelo, desembargador João de Deus, desembargador Nicanor Lima, desembargador Márcio Tibau, desembargador Francisco Filho, desembargador Tomás Balden. Registramos ainda a presença da Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, que representa neste ato o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, doutora Jaceguara Dantas, representando deste ato o presidente, desembargador Carlos Contar, desembargador do TJ, Alexandre Bastos, desembargador do Tribunal de Justiça, desembargador Pavan, que é diretor da EJUD do TJ, o procurador de Justiça, Paulo César dos Passos, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, representando deste ato o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno. Padre José Marinoni, magnífico reitor da Universidade Católica Dom Bosco, juíza do trabalho Priscila Rocha Margarido Mirô, presidente da Amatra, vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Simone Beatriz Assis de Rezende, a procuradora do MPT, Cláudia Elane Novasa Assunção, a vice-presidente da OAB, seccional Mato Grosso do Sul, advogada Camila Bastos, a presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da Ordem, Camila Marques Covri. Destacamos ainda, especialmente, a presença dos familiares do desembargador Nery, aqui presentes. Chiaraís Amélia Sá e Silva de Azambuja, Vânia Zambuja Guimarães, Adriano Sá e Silva de Azambuja, e Valfrido Ferreira de Azambuja Júnior. Senhoras e senhores, convidamos todos para se posicionarem, para que possamos assistir ao vídeo de homenagem, que mostra a trajetória profissional do desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, e que será transmitido a seguir. Ele realmente aproveitava o dia como se fosse o último. Ele falava bastante nisso, né, que a vida era para comemorar. Nery era um festeiro, adorava esses eventos, assim, para a gente conversar, dialogar mesmo. Era uma pessoa, assim, contagiante, na alegria, no contato e na preocupação com os outros. O Doutor Nery era aquela pessoa muito séria, humilde e sempre, né? Ele deixa para o tribunal grandes exemplos. Ele deixa o exemplo da amizade, porque a amizade que ele dedicava a mim, aos demais colegas, era uma amizade, assim, muito diferenciada. O Doutor Nery era um homem com um coração muito curto, era uma bondade por excelência. Ele sempre tinha uma palavra de incentivo para deixar para as pessoas. Ele fazia questão de cumprimentar todos, de tratar todos com uma igualdade absoluta. Servidores, magistrados, advogados. O Nery, ele realmente era uma pessoa diferenciada. O Nery era apaixonado pelo direito como um instrumento que ele podia utilizar para melhorar o uso dos outros. Tanto é verdade que ele foi se dedicar aos aspectos mais sociais, como ao próprio direito de trabalho. O Doutor Nery sempre inspirou a autoridade, mesmo enquanto advogado esteve. Sempre inspirou o respeito. O escritor dele era muito movimentado. Até para falar com ele, se levava uma semana. Você não conseguia falar no dia com ele. O Nery foi o membro mais votado da lista sexta-cola da OAB. Havia um consenso no conselho de que ele seria um bom nome. O Nery foi eleito no final de 2014 para presidente. E nós estávamos com o nosso fórum trabalhista lá, alugado, parado, esperando uma reforma. E o Nery pensou exatamente em buscar, pelo lado político dele, uma emenda de bancada federal para viabilizar, então, a reforma do nosso fórum trabalhista. Em 2014, nós fomos à Brasília, conversamos lá com os parlamentares e ele conseguiu uma emenda de bancada federal, que é muito difícil. E no mandato dele, 15 e 16, foi viabilizada, então, a licitação e a conclusão da obra, que hoje é uma realidade aqui em Tampo Grande, que abriga as nossas sete varas do trabalho. A gestão dele foi focada nisso, né? Arrumar um tribunal para criar o SEJUS, intensificar mais o UTMEC, que já tinha sido criado, mas precisava realmente do recurso. E esse foi o foco dele. Nossos índios começaram a melhorar a partir daí. É uma pessoa sempre humana, preocupada realmente em resolver e trazer soluções práticas para a vida, né? Mais do que aplicar o direito da justiça, ele queria resolver, facilitando a vida das pessoas. O doutor Nery era muito querido na classe dos advogados. E era muito querido porque era uma pessoa que se predispunha a ajudar muitas outras. Sempre estava de bem com a vida, não era uma pessoa de tratar mal funcionário, nesses 30 e poucos anos que eu trabalhei com ele, nunca me mandou ninguém embora. Agora são grandes, sabe? Saía na rua, todo mundo, no shopping não dava para você andar com ele não, que era parando, parando, parando. Eu sou um privilegiado, privilegiado por ter convivido com uma pessoa tão iluminada como ele. Ele sempre chegava muito feliz para trabalhar e era um ensinamento diário. Quando ele todos os dias dava lições na gente, que deixava a gente assim, até emocionado, né? É uma pessoa que muita falta faz. Muita falta dele, sim. Muita. Até hoje, né? É 30 e poucos anos, né? Não é 30 dias, né? O Nery vai fazendo muita falta. Identifico-os como amigos de jornada. Agradeço de coração a todos vocês, meus direitos amigos. Vejo-os daqui e isso enche meu coração. Essa homenagem que é feita para o Nery, eu considero uma homenagem justíssima. A imortalização do Nery num plenário de um tribunal e isso certamente servirá de fonte de inspiração para todos nós, das nossas decisões, formação da justiça, né? A declaração de quem tem ou não direito. Acho que ele continua nos inspirando. A declaração de quem tem ou não direito. Ouviremos a seguir a vice-presidente da OABMS, a advogada Camila Bastos. Boa tarde, boa noite a todos. Excelentíssimo presidente desse Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, doutor André Luiz Moraes de Oliveira, a pessoa a qual cumprimento todos os membros desse tribunal, servidores, advogados, advogadas e demais autoridades aqui presentes. Peço perdão primeiro pela falha da voz, mas a ordem dos advogados do Brasil não pode deixar de falar de Nery Azambuja. Confesso que eu pedi ajuda a um amigo, irmão dele para me falar algumas palavras sobre ele, porque eu particularmente me lembro dele como tio Nery, amigo do meu pai de ordem. Nery Azambuja, advogado de verdade, doce nas palavras, firme nos conceitos e valores. Vida dedicada a ouvir, coração sempre cheio para repartir uma palavra, um conselho, um ensinamento. Estudante da vida toda, amor da Zezé pela eternidade, julgador de extremo critério e equidade, amigo e irmão do meu pai, tio emprestado de uma infinidade de sobrinhos, apaixonado pela ordem e suas pautas, orgulhoso por sempre representar a advocacia onde quer que ele estivesse, jurista que terá lugar de destaque na galeria de personalidades do estado de Mato Grosso do Sul. Seu maior legado ficou dentro dos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que passagem por essa vida fez Nery? E agora, dono desse plenário de julgamentos, para sempre estar presentes em nossas vidas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador André Oliveira. Agradeço imensamente a todas as pessoas e autoridades que nos brindam com suas presenças nesse especialíssimo momento que vive nosso Tribunal do Trabalho, que é o batismo de sua sala de sessão de julgamento, onde ocorrem as grandes decisões que norteiam as relações entre o capital e o trabalho e nosso estado de Mato Grosso do Sul. Houve verdadeira aclamação quando propusemos que esse plenário recebesse o nome que agora inauguramos, que resultou na resolução administrativa sufragada com votos fraternais pelos desembargadores João de Deus, Nicanor, Márcio Tibal, Francisco das Chagas, João Marcelo e Tomás Balden. Perpetuar a memória do desembargador Nery nesta corte trabalhista é reconhecer os valores cultivados pelo nobre colega em sua brilhante carreira. Esta corte de justiça é privilegiada por ter sido tão amada por ele. E há algo de irredutivelmente espiritual nessa cerimônia. A alegria, a força, a determinação de vida e o entusiasmo diários do desembargador Nery continuam a nos inspirar e lançar luzes sobre nossas atividades profissionais. A dimensão espiritual, independentemente da nossa religião, propicia a percepção da presença do desembargador Nery. A amizade devotada a todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver fez nascer uma admiração profunda que, através do tempo, supera a falta pela ausência e permite alcançar a dimensão do encontro com a luz que o desembargador Nery irradiava e continua irradiando nesse plano físico e profissional. Descanse em paz, amigo Nery, na luz do amor, na certeza de que aqui, sob sua inspiração e alegria, continuamos a celebrar a vida e a justiça. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir a senhora Isamélia Zambuja, representando a família do homenageado. Obrigado. Boa noite, autoridades, familiares, amigos, senhoras e senhores presentes. Gratidão é uma palavra muito maior que obrigado. Obrigado, obrigado, traz sentimentos como o amor, o respeito, o diálogo, a consideração e faz laços. Não vou falar da sua trajetória política, nem como profissional, por favor. Vocês já sabem. Quero dizer um pouco do muito que aprendemos e vivemos com o Nery. Nery viveu no limite da saúde e, mesmo assim, sorria. Um sorriso generoso, como ele, e deixava o seu perfume no ar quando passava. Com resiliência, fé, ação, superou tudo e nos deixou exemplos a seguir. Era prestativo, sensível, conciliador em sua essência. Estendia a mão para ajudar e aconselhava e respeitava as nossas escolhas. Nas nossas horas apreensivas, nos dizia, para o alto e avante, como super-heróis. Se fez presente no coração de alunos, amigos e colegas. Eu poderia dizer de vários comentários por aqui, mas vou dizer de uma pessoa que vocês conhecem bem, que falo sempre e me disse hoje. A Didi, a Tereza, a Ruda, ao vim. Nery era tudo. Transmitia alegria, positividade para todo mundo. Eu, quando tinha um problema, ligava para ele. Para fazer uma oração, trocar uma ideia. E ele tinha uma maneira de ser que não deixava a gente jururum. Ele era feliz, era feliz com todo mundo. Agora eu peço licença para os meus irmãos, minha família. Para dizer do meu vizinho. Por tudo e muito gratidão, meu irmão. Escuto o barulho da cadeira, do movimento do Antônio na casa. E o Nery sempre me dizia. Frente, minha irmã. Minha gratidão. Quando meu marido faleceu, três meses antes do Nery, eu liguei para o Nery e falei, Nery, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E ele me disse, se ficarmos nos perguntando isso, não realizaríamos mais nada. Assim era o meu irmão. Racional e lógico. Mas de uma maneira única, ele. Pois a racionalidade que ele trazia sempre foi permeada de uma humildade sem igual. Por essa oportunidade, eu agradeço a vocês. Nery deixou um legado para a magistratura e para o direito. E para nós ainda. Porque ele sempre dizia, não deixa o triste pegar. Fazia assim com a mãozinha, não deixa nunca o triste pegar. Nós vamos sim, meu irmão. Para o alto e avante. Como super-heróis. Dar a volta no triste com nossas ações. Em nenhum momento vamos nos perguntar se. Então agora eu quero pedir um pai nosso, o Adrianinho bem lembrou, para agradecer. É uma união. É um momento de... Um Andrés celebrou. De fraternidade, de respeito, de união. Quero agradecer com o Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como ao nosso de cada dia e nos da noite. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Amém do meu e do meu amor. Amém. Muito obrigada. Senhoras e senhores, convidamos o presidente do tribunal, André Oliveira, para entrega aos familiares da toga e do prisma utilizados pelo desembargador Nery durante as sessões de que participou nesta Corte de Justiça. Ele é o nosso pé, e é a nossa mão, nosso coração. Senhoras e senhores, como ato final desta cerimônia, convidamos as autoridades presentes para participarem do descerramento da placa do Tribunal Pleno, desembargador Nery Saez Silva de Azambuja. Senhoras e senhores, Aplausos. 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 Aplausos.